A chuva em Toflotone tem tirado o sono de moradores de alguns bairros da cidade. No Bela Vista, uma erosão entre as ruas Alice Lima Soriano e a rua Germano está deixando as pessoas preocupadas. Segundo a população, o problema já dura três anos. A nossa reportagem foi lá conferir de perto. Essa erosão fica entre as ruas Alice Lima Soriano e Germano Augusto de Souza, no alto do Bela Vista. O Humildo diz que surgem problemas no período de chuva com lama e alagamentos. Há vários anos. Tem mais de 30 anos que nós sofremos aqui, desse buraco aqui e essa rua. E nós pedimos, aqui não é para tirar a terra. Aqui a rua está pedindo para suspender. E aí, toda vez que chove, a carteira que fez aqui desceu para a terra da liberdade e aqui em cima, no tempo de atoçoado. Ele diz ainda que entra anos saindo, a situação da comunidade não se resolve. Eles vêm, tiram a terra, tiram uma semana, chove, na outra semana a terra do mesmo jeito. Passava ônibus aqui, mas depois da carteira não passa mais. Nem taxa não vem aqui mais. Aqui tudo está carregado da cacunda. De acordo com os moradores, essa erosão tem aproximadamente 30 anos. O problema é que a enxurrada, quando desce, traz uma grande quantidade de lama que interdita a rua Germano Augusto de Souza, que é a passagem para a rua Manuel Batista, onde outra erosão também coloca em risco pelo menos três residências. A casa de Fábio está à beira da erosão. Segundo ele, o muro está torto. A cada chuva, ele teme que ela caia no buraco. Estou com medo dela descer, que o muro já está rachando. O buraco já chegou perto do meu muro. Estou com medo do meu muro descer também. Estou com medo de se meu muro descer, a casa pega e desce também. Você sabe isso, que essa terra aqui é toda mola. Então ela pega e escorrega todinha e desce. Isso que eu estou com medo. E minha casa aí. Cair, para onde é que eu vou? Eu não tenho lugar para onde é que eu vou. Só tem essa casa aqui. Se o muro descer, eu tenho certeza que ela desce, porque essa terra aqui é toda mola. Se eu saibola. A casa abaixo do terreno de Fábio foi comprada, mas o dono não permaneceu na residência segundo o vizinho. Essa casa aí de baixo também o rapaz comprou aí. E aí o rapaz reformou a casa. E quando ele ia morar, aí pegou, aconteceu isso aqui. Ele nem morou aí mais não. Está desocupado, ele não morou não. A rua Manoel Batista, no Alto, Bela Vista, já teve linha de ônibus. Pelo menos 10 motos caíram dentro do buraco, segundo Fábio. Já caiu, mas 10 motos aí dentro. Gente já machucou, motoqueiro já machucou, igual a motos e tudo lá embaixo. Para tirar, tinha que juntar uma mina, 5 pessoas. Era ou não era? Era 5 pessoas para tirar a moto aí dentro. Enquanto não machucavam. Deu a sorte, não machucavam. E esse buraco aqui já fez uns 3 aniversários. A janeiro agora, fazer mais um aniversário agora. Eu não estou para a providência. Nossa produção procurou a administração municipal em Teoflotone, mas até o momento não tivemos retorno sobre a situação mostrada aí na reportagem. É, se não chegou a resposta, então está sem resposta, né? Aos moradores aí, obrigado, Fantone Pesso, Vitor Cui, sempre atentos aí, com a lente, com o microfone. É porque a tarefa do jornalismo é isso aí, né? É dar essa voz ao cidadão para que ele possa se manifestar. E, claro, ao mesmo tempo a gente oferta espaço ao poder público, né? Para que possa também se manifestar. Não é nem para responder o jornalismo da TV Leste, que a gente não faz questão de resposta, né? É responder exatamente a população que precisa. Eu, particularmente, quanto apresentador, não preciso de resposta de ninguém, graças a Deus. Mas o morador que está aí sofrendo, ele precisa sim. Precisa ouvir, né? Porque ele votou um dia, ele faz parte de um sistema democrático, onde 50% mais um elege quem vai governar. Esse governo dura quatro anos, costuma ter transição, muda de partido ABCD. Não me interessa se é partido ABCD, H, J, não me interessa esse negócio de partido. Interessa saber que o povo precisa ser respondido, né? Acho que vale a pena responder, pelo menos ao povo. Mandando alguém lá no local, manda alguém da equipe lá, já que não quer responder o jornalismo, manda alguém da equipe lá. É, vai. Cuidado para não ir de moto, senão cai no buraco lá. Vai a pé, sobe a pé, vai tranquilo. E responde os moradores lá, pelo menos isso.